Nota de passagem, a gente usa no dedilhado, para fazer uma frase. Então, por exemplo, eu tenho o Dó maior aqui, tá? Entre a tônica e a terça, eu tenho a nona. Tá vendo? Então, posso usar a nona como nota de passagem. Beleza? Cheguei no acorde. Vou usar no Lá menor. No Fá. Beleza? Então, isso são notas de passagem, tá? Qual que é a base teórica da nota de passagem? A base teórica da nota de passagem, é você pegar notas da escala e colocar no meio do acorde, tá? Então, é muito importante que você saiba a tonalidade que a música se encontra, tá? Por quê? Porque eu posso usar a escala toda. Tá vendo? Beleza? Então, assim, nota de passagem se resume isso, tá? A usar notas da escala, para andar nos acordes. Beleza?